Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Bom, tô aqui pra começar mais um vídeo E no vídeo de hoje, cara, é mais um episódio Não sei se episódio, né, se encaixa bem aí em relação a esse vídeo, né? Mas enfim, estou lançando aí mais um vídeo a respeito do nosso clube de leitura E dessa vez, cara, estou aqui para apresentar um livro que não é sobre história, entendeu? Gente, olha só, eu tô tendo um problema assim um pouquinho sério em relação aos livros de história Porque nesses cebinhos aí do centro, cara, você quase não encontra, entendeu? Pelo menos que eu quero ler Eu não encontro muito e na internet tá muito, cara Então eu tô juntando um dinheirinho aí pra poder comprar Então o livro que eu trouxe hoje, cara, não é sobre história É basicamente sobre liderança E o nome do livro é O Monge e o Executivo Uma história sobre a essência da liderança Aqui, a capinha dele Foi escrito por esse carinha aqui, né? Que eu não vou pronunciar o nome, né? Não vou ter essa ousadia Mas vai falar basicamente sobre a liderança, né? Como você ser um bom líder e tudo mais É um livro maneiro É um livro agradável de se ler Mas tem alguns momentos que ficam um pouco chatos, sabe? Ficam um pouco assim, maçantes Ficam disso, né, gente? Não tem um livro assim, pelo menos eu nunca li um livro, né? Até agora Que mantenha, assim, a expectativa e a atenção no alto, né? Sempre vai ter altos e baixos Então esse livro não poderia ser diferente, pelo menos pra mim Na minha opinião Antes de falar um pouquinho da ideia central do livro, né? Ele foi escrito ali em 1989 Então, assim, é um livro bastante antigo Ele vai contar basicamente, né? A história de um executivo, né? De um homem de negócio chamado John Depois eu boto o nome completo dele aí Aparentemente, né? O John é um cara bem sucedido, assim, no mundo dos negócios, né? Porém, ele vai começar a enfrentar alguns problemas Como pai, como esposo E como chefe da sua empresa, né? Então depois dele enfrentar um movimento sindical A galera morre de medo disso Ele começou a perceber que não estava fazendo o seu papel corretamente Como chefe, como pai Como até treinador de um time, né? De futebol Que ele era ali nos finais de semana Então ele começa a perceber que ele está falhando Miserabilmente aí Nesses papéis Então ele decide, cara Ouvir a sua esposa Que sempre falava pra ele dar uma pausa aí No trabalho, né? No mundo dos negócios E se dedicar mais ali Em estudar, né? Sobre liderança e tudo mais Então ele decide ouvir a sua esposa Ele foi para o retiro ali No mosteiro Beneditino Então esse retiro, cara De liderança Vai ser ministrado por esse carinha aqui Que virou um monge, né? Virou Simeão Irmão Simeão Esse cara, cara Ele era muito, mas muito famoso Ali no mundo dos negócios, né? Ali no mundo empresarial americano E simplesmente um dia Ele decidiu largar tudo E virar monge Então ele vai ministrar, né? Esse retiro de liderança E John era um grande fã desse cara Então quando ele soube, né? Que ele que iria ministrar Ele correu logo para esse retiro, né? Já que ele era fã e o tou útil Ao agradável Ele queria saber um pouquinho mais De liderança E tentar ele consertar a sua vida De uma forma geral Então a trama central desse livro, cara Vai ficar sempre ali Em torno do John E da sua busca Por uma melhor liderança E para restabelecer O controle da sua vida Nesse retiro E John não está sozinho Nesse retiro Se eu não me engano Acho que eram quatro pessoas Que estavam com ele, né? Acho que tinha um sargento Do exército americano Uma treinadora Uma diretora E uma enfermeira Então Essa galera aí Sempre em posição de liderança Em busca de ser Um líder melhor Então basicamente, cara O livro vai começar A apresentar Algumas condutas, né? Algumas qualidades Que um bom líder Deve ter pelo menos No mínimo, né? Como amor Bondade Generosidade Humildade E respeito E entre outras coisas Tiveram duas coisas Que me chamaram muito a atenção Aí nesses ensinamentos De um bom líder Que foi a questão do amor Ele vai usar, cara Basicamente essa questão ali Da definição da palavra amônia Como ela sofreu Algumas traduções Ao longo do tempo E a tradução que ele vai pegar Vai ser basicamente Ágape Quando você pensa em amor Você pensa logo em desejo Paixão E o amor nesse contexto, cara Do ágape Não está ligado a isso Está ligado a um comportamento E outra coisa que me chamou também Muita atenção, cara É essa questão ali Da dualidade Entre poder e autoridade Quando você usa o poder Com alguém, cara Essa pessoa vai ter medo de você Ela não vai te respeitar Ela basicamente vai ficar com medo de você E vai fazer o que você quer Porque, né É uma obrigação Ela está sendo obrigada a fazer Então aquilo ali Não é algo genuíno Espontâneo Quando você usa a autoridade Você está usando ali A boa vontade da pessoa A pessoa vai fazer Porque ela gosta de você E te respeita Você está exercendo Uma influência positiva E não negativa Como é o poder Outros ensinamentos, cara Que eu trouxe assim Para a minha vida pessoal Foi em relação A você falar Muitas pessoas Só querem falar 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 E às vezes Não querem ser uma boa ouvinte Com você Seja um ouvinte paciente Porque se a pessoa Está escolhendo você Para desabafar Ou falar qualquer coisa É porque ela tem Uma confiança em você Então quando a pessoa Apresentar uma queixa Para você, cara Não interrompa a pessoa Deixe ela simplesmente falar Não silencie jamais Essa pessoa Seja um bom ouvinte E outra coisa também, cara É a questão do elogio Elogiar é bom, cara E é benéfico Todo mundo gosta De receber elogios Mas muita gente Não gosta de elogiar Muita gente só gosta De criticar A pessoa faz uma coisa Critica Faz outra coisa Critica Mano Seja gentil Pelo menos que aquela pessoa Uma vez na vida Sei lá Elogie o trabalho dela Elogie ela em si Entendeu? Elogie simplesmente Elogie Isso é benéfico Em todos os sentidos Quando a gente busca Só a crítica E o erro Na pessoa A pessoa vai se tornar Um monstro A pessoa pode ser linda Maravilhosa Mas é uma pessoa Sensacional Maravilhosa Mas quando você Só busca o erro E a crítica Aquela pessoa Vira um monstro Nos seus olhos Então assim Passe a escutar mais E a elogiar mais Cara, e uma coisa Que tá todo mundo Careca de saber, né É uma coisa assim Clichê até que eu vou falar É que a gente não enxerga O mundo como ele realmente é A gente enxerga Sob um determinado Ponto de vista E esse ponto de vista É influenciado Pelas nossas vivências E pelos nossos preconceitos também, né Que a gente já tem Então esse exercício De você repensar E ressignificar Certas coisas, cara É um exercício Muito benéfico Pra você Porque você vai começar A enxergar Um mundo assim Mais amplo E vai começar A de fato Conseguir se colocar No lugar do outro Ter empatia Porque o outro Enxerga o mundo De uma forma Diferente de você Então automaticamente As atitudes Que ele pode ter Vai ser baseada Ali nas suas crenças No seu jeito de criação Então você trocar Ali com a pessoa Ter empatia com ela Se colocar no lugar Do outro É muito importante É muito benéfico Pra você Porque você vai ter Um enriquecimento Eu não sei se deu Pra entender muito bem Mas acho que tava Na minha cabeça Então é basicamente Isso, né Esses ensinamentos Que esse livro Vai trazer pra você Tá Não é só porque É sobre liderança Que você não tem que saber Sabe É muito importante Porque um dia, cara Nós vamos ser líderes De qualquer tipo de coisa Você que vai pra sala de aula Você vai ser um líder E como você vai se comportar Em relação aos seus alunos Você vai ser pai Você vai ser mãe Você vai ser líder Da sua casa criando ou não E como você vai se comportar Em relação aos seus filhos Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá Se você gostou E quiser deixar o seu like E compartilhar esse vídeo Para outra pessoa Isso vai me ajudar demais E caso você seja novo Aqui no canal Não se esqueça de compartilhar No próximo episódio Aí do nosso clube de leitura Eu vou trazer A Fuga da Coreia do Norte Acabei de ler recentemente Algumas semanas atrás Então me aguardem aí, cara No próximo episódio Do nosso clube de leitura Com o resumo aí desse livro A Fuga da Coreia do Norte Beleza? É isso, gente Muito obrigada por assistir até aqui E até o próximo vídeo Valeu!